Como todos nós sabemos, o Fortnite desde seu início tem vários clickbaits e muitas teorias de inúmeras coisas dentro do jogo. E vem crescendo de ano em ano cada vez mais esse mundo de clickbaits em cima do jogo. E quanto mais essas coisas se tornam verdade, ainda mais teorias sobre coisas novas que podem acontecer ou vir para o Fortnite. Agora vamos explorar um pouco as teorias que acabaram virando verdade dentro do jogo. Mas antes de começar o vídeo, vá na loja de itens do Fortnite e utilize o código PROTAGAMES. Assim vai nos ajudar muito, e lembrando que selecionamos todos os dias alguns inscritos aqui do canal para ganhar itens dentro do Fortnite. Então caso você queira concorrer, é muito simples. Basta deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o seu nick do jogo. Assim você já estará participando. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo! Começando com um dos mais subestimados que chegaram no final dessa temporada. Os carros que você pode oficialmente dirigir. Sinceramente, é uma coisa que eu queria muito que acontecesse no jogo. E você? É algo que a comunidade queria muito também. Não é à toa que já na temporada 3 do capítulo 1, começaram os clickbaits onde vários criadores tiravam fotos em frente a um carro no mapa e na edição adicionavam um botão. Como se fosse um comando para entrar no carro. E outros já abusaram um pouco mais na edição, mostrando sua skin abrindo a porta do carro para entrar nele como no GTA. E tanto insistiram que finalmente chegaram os carros que podemos dirigir dentro do Fortnite. O cubo Kevin é um dos elementos mais populares do jogo. Então após a sua destruição no evento da temporada 6, as pessoas começaram a se perguntar quando voltaria. E o mais importante é que criaram vários clickbaits sobre ele. Principalmente quando apareceu uma usina nuclear. Onde toda a comunidade esperava que o cubo Kevin iria acabar saindo de lá. Mas ninguém esperava que o nosso cubo favorito seria o elemento final da temporada 7 do capítulo 2. E que logo depois outros cubos acabaram aparecendo acumulados com uma previsão. O vulcão é o protagonista de um dos clickbaits mais famosos e falados. Começando a se espalhar rumores no final da temporada 5, queria aparecer um vulcão. E claro que muitos não perderam tempo. Logo se espalharam vários vídeos com a seguinte pergunta. O vulcão é falso ou verdadeiro? É claro que pra ele estar nesse vídeo, esse clickbait sim acabou virando verdade na temporada 8. Com direito a evento e tudo. E esse não foi o único desastre da natureza a acontecer no jogo. Também houve na temporada 3, antes do vulcão, um meteorito. Tudo começou com um cometa no céu e todos começaram a teorizar que ele acabaria caindo no mapa. E começaram a surgir vários clickbaits com o mapa completamente destruído. Ou com um buraco enorme dentro do mapa. E assim aconteceu. O meteorito realmente caiu e acabou batendo no barril de pólvora apenas. Mas isso não impediu que os clickbaits continuassem. Eles continuam prevendo outros e diversos desastres e mais um deles acabou acontecendo também. Durante as temporadas 7 e 8 começaram a aparecer capas de vídeos com o possível tornado. E acabou vazando nos arquivos do jogo que realmente haviam tornado no próximo evento. Aconteceu o evento, mas não apareceu nenhum tornado. Porém, no capítulo 3, tivemos o tão esperado tornado. Quando o Fortnite alcançou de fato a popularidade, as pessoas começaram a fazer conceitos de skins de famosos e principalmente youtubers daquela época bem conhecidos. Como o Ninja, apenas o maior de todos. É óbvio que começaram a fazer muitos vídeos com o personagem do Ninja. E nesse caso não tivemos que esperar muito tempo. A skin do Ninja virou realidade no capítulo 2. Iniciando a série de famosos e ídolos que ainda viriam para o jogo mais tarde. Como o Gravy e o Walking foram usados demais como clickbait também, até suas skins oficialmente chegaram no jogo bem depois. Na quarta temporada, capítulo 1, nós pudemos aproveitar um pouco o modo de desafio do infinito. O que era apenas o início de uma super parceria da Marvel com a Epic Games. E depois de diversos clickbaits, dos mais absurdos aos mais simples e prováveis de acontecer no jogo, finalmente na temporada 7 e capítulo 2. Cumprindo o que os fãs tanto queriam, os super-heróis chegaram no Fortnite e a temporada 4 girou inteira em torno deles. Para quem é realmente fã da Marvel, ficou nas nuvens com certeza com essa parceria. E não demorou muito para as criadoras que adoram clickbait, aparecer com supostas skins dos personagens da Marvel e da DC. E essa acabou sendo a época que tiveram mais clickbaits na história do Fortnite ao que tudo indica. Com milhares de miniaturas, com personagens como o Hulk, o Batman e o Homem de Ferro. Quer aprender as principais habilidades digitais da atualidade em menos de duas semanas e começar a faturar em dólar no conforto de sua casa? Acesse o link na descrição e descubra como. E outro clickbait muito famoso foi sobre a chegada do Homem-Aranha no jogo. Onde modificaram os artigos para colocar umas skins totalmente falsas do Homem-Aranha. O que certamente torna mais incrível e chama muito mais a atenção do que apenas ter uma imagem 2D na capa do vídeo. Como vocês sabem, a maioria dos super-heróis chegaram na temporada 4, capítulo 2. Mas isso, como você já deve imaginar, ainda não impediu os clickbaits. O Climbo é um dinossauro que faz parte da maioria dos clickbaits do capítulo 3 e na maioria das capas, ele era representado de formas bem obscuras. Muitos youtubers nos fizeram crer que acabar com a vida do Climbo era impossível. Mesmo se modificassem o jogo para ver se ele tomava dano, ele simplesmente desaparecia. E com o tempo, chegou a temporada 3 e todos descobrimos o cadáver do Climbo enterrado na neve. Será que seria uma vítima inocente do evento do Robomeca? Poucos foram os que preveram a chegada do Among Us no Fortnite. Assim que o modo impossível saiu na temporada 7, o YouTube encheu de clickbaits com a suposta colaboração. Algumas com os skins dos personagens do Among Us. E eu não desculpo também, eu pensei que essa colaboração seria assim. Porém, na próxima temporada recebemos a mochila. Uma das mais legais do jogo. E pra fechar com chave de ouro, como eu falei em outro vídeo que estará aqui na descrição, ninguém previa que aconteceria uma colaboração de Dragon Ball com Fortnite, que já está confirmada que chegará no início de agosto. Mas em breve veremos Goku junto ao Naruto no Fortnite. Então é isso, galera. Comenta aqui nos comentários o que acharam do vídeo e deixa aqui suas teorias de quais clickbaits você acha que vão chegar oficialmente no Fortnite. Muito obrigado por ficarem até o final e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho pra receber todos os vídeos aqui do canal. Até a próxima e tchau!